Olá, eu sou o Newton. O vídeo de hoje vai ser sobre a queda, essa queda que teve aí no PVU, né? Vou explicar pra vocês, conversar com vocês o que aconteceu pra isso ocorrer mais uma vez, né? Mais uma queda no nosso PVU. Mas, antes disso, eu quero falar com vocês. Eu quero, primeiramente, agradecer a todo mundo que entrou no meu canal aí, que ele foi descoberto. E falar também que, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, porque começou a ter muita recomendação do YouTube, do nada parou de ter recomendação do YouTube. Foi, tipo assim, dois dias de muita recomendação e depois caiu tudo de uma vez, sabe? Eu peguei duas mil visualizações de um vídeo e no outro. Mas o algoritmo não vai muito com a minha cara, pelo que eu tô vendo, tá? Enfim, vamos lá. Vamos discorrer sobre o nosso querido PVU, galera. Bom, gente, o PVU, cara, ele teve essa quedinha aqui, que a gente vai analisar o gráfico maior pra compreender um pouquinho mais. Cadê? Último dia? Já dá pra dar uma olhada? Será? Não, isso aqui já é o último dia, né? Vamos pra última semana. Olha só. Pá, pá, pá. Aqui teve uma realização bem grande de alguma pessoa, viu? Isso aqui, muito provavelmente, não foi uma coisa assim. Enfim, fizeram a realização aqui e voltou a subir. O preço do PVU subiu demais, ó. Foi pra 18. Em um dia? Em um dia foi pra 18. Tava quase batendo 20 de novo, né? E aí, o que que aconteceu, galera? Eles soltaram notícia. Eles soltaram notícia ontem, né? E olha aqui o que que aconteceu com o preço do PVU. De 17,55 caiu de uma vez pra 15 reais, quase 14. E hoje tá aí por volta dos... Cadê? Eita, cadê o preço atual? Aqui, ó. Tá por volta dos 15 reais, galera. Então, o que que aconteceu com isso aqui acontecer, né? Gente, foi um anúncio aqui que, como vocês já sabem, né? Eu já digo pra vocês, mas o mercado, ele é muito sensível, né? As pessoas são muito emocionadas. As pessoas são extremamente emocionadas. A gente vai olhar aqui no Discord do Plant vs Undead, a coisinha que aconteceu aqui, ó. Teve um anúncio. Eles falaram aqui que a recompensa, né? Da árvore mundial ia trocar de 4 seplings pra 2. Mas a galera entra no PVU lembrando daquela primeira época, né? Que na primeira semana tava dando 4 vezes o retorno que você entrava. E, nossa, é óbvio, galera. É óbvio que você não vai ter aquilo ali. Você não vai ter aquilo ali. Aquilo ali foi uma coisa pra chamar atenção. Os caras mesmos falaram isso, né? E aí o povo ficou muito triste vendendo. Saiu vendendo coisa e tudo mais. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui agora. As pessoas tão vendendo o PVU. As plantas estão ficando muito baixas no modo PVE. As plantas estão tendo uma valorização. Assim, a gente tá tendo uma inflação de plantas, né? A gente tem muita planta, mas muita planta. Olha aqui. Tanto de vezes que foram vendidas. Aqui, ó. Já deu 52.300, sabe? E o preço médio das plantinhas tá sendo aqui de 42 dólares. Então, a gente tá tendo uma inflação de plantas. A gente tá tendo muita planta no mercado. Muita gente pegando planta. E acaba que as plantas vão vender. Isso é ruim? Assim, depende. Isso é bom. Principalmente pra quem tá com a começão da farm, né? Quem tá com a começão da farm. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que essa inflação não pare. Se a gente não tiver algo aqui que limite, ou limite a quantidade de plantas NFT que a gente vai conseguir, ou que tem uma durabilidade também no modo PVE das plantas NFTs, né? Que eu espero muito que tenha essa durabilidade. Se isso não acontecer, se isso não existir, galera, a gente vai ter aí um probleminha no preço, sabe? As coisas vão tender a descer cada vez mais. O cara falando, dando uma dessa, né? Eu me preocupo. Eu me preocupo com eles não se preocuparem, né? Eu me preocupo com a falta de preocupação deles na manutenção ali do preço das NFTs. Por quê? Com isso, né? Com a desvalorização das plantas, eles já fizeram a conversão ali de LE pra PVU ficar mais alta. E isso altera, né? Beleza, sim. Isso altera, sim. O peso, né? De venda que vai ter no PVU. Mas, eles... Há 20 PVUs um mês atrás, nunca na sua vida, nunca mesmo. Se tivesse, era roubada. Você pode ter certeza que alguém roubou essa planta de alguém, sabe? Mas, é... A tendência do mercado ultimamente está numa baixa enorme, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Nos últimos meses. Olha só. A gente... Gente, a gente teve o PVU a 61 reais. PVU a 61 reais. Ele já teve o PVU a 100 reais, se eu não me engano. Olha só. Olha isso aqui. PVU a 120 reais, galera. 120 reais e olha a tendência de queda que teve aqui. Então, aqui, hoje, é onde o preço do PVU está. Eu acho, né? Eu espero muito que esses caras procurem formas de manter o token saudável. Não é difícil, certo? Seguir essa mesma estratégia que eles colocaram do modo PVP, de ter durabilidade nas plantas no modo PVE, né? E tentar fazer essa conversão, essa queima de PVU, queima de plantas NFT também, porque as plantas NFT a gente está tendo demais, demais, demais no mercado. Então, eu acredito, né? Que a gente vai ter, sim, que ter esse controle. Senão, a gente vai começar a descer ladeira abaixo e não tem onde parar. E a gente só vai afundar nesse buraco e acabou, né? Mas, eu acho, né? Eu estou botando fé que, pelo menos no modo PVP, a gente tendo plantinhas NFT, a gente já vai conseguir tirar um retorno por lá. Mas, aqui no modo Farm, deixa o like, deixa o like. Eu preciso muito da ajuda de vocês, eu preciso muito dos comentários de vocês, os likes, os compartilhamentos do vídeo, tá? Se você compartilhar o vídeo, velho, eu vou ficar felizão demais, isso ajuda também. Tudo que você puder, interagir aí no canal, se inscrever também, eu ficaria muito grato. E é isso, viu, galera? Papai ama vocês, eu estou precisando de ajuda, porque meus vídeos pararam de ser recomendados. Não que eu esteja surpreso, mas eu estou triste por não ter mantido aquela base, né? Mas é isso, papai ama vocês, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui!